Boa tarde, estamos no agrupamento de escolas Dom Sancho II em Alijó e é daqui que vamos levar até ti o nosso Jornal Universitário da UTAD TV. Vamos conhecer os projetos e os cursos profissionais da escola, da robótica à hotelaria, passando pelo turismo, há muito para ver neste jornal, certo João? Sim Carolina, vamos entrevistar o diretor da escola, professores e alunos deste agrupamento. Ainda há espaço para conhecer a atualidade desta Academia. O protocolo que a UTAD fez com o Ministro de Desporto de Cabo Verde e também a eleição do professor Gonçalo Fernandes para o Comitê Internacional Permanente dos Linguistas. O Jornal Universitário da UTAD TV começa agora. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal Universitário da UTAD TV. O meu nome é Carolina Miranda. E eu sou João Queiroz. Com o semestre a arrancar, está de volta a iniciativa da UTAD TV nas escolas, onde procuramos trazer a Universidade aos alunos do ensino básico e secundário. Continuamos a nossa viagem pelas escolas do Conselho de Vila Real. Desta vez, estamos em Elijó, no agrupamento de escolas Dom Sancho II. Vamos dar-te a conhecer alguns dos projetos de ensino desta escola. Mas antes disso, vamos às notícias sobre a atualidade da tua Academia. A UTAD e o Governo de Cabo Verde assinaram um protocolo na área do desporto. Este acordo passa por desenvolver o desporto de alto rendimento e reforçar os laços com o CPLP. O acordo vai implementar novas tecnologias ao serviço do treino e da avaliação no desporto em Cabo Verde. A UTAD serve-se de exemplo para outras instituições devido à reputação que tem. Para o reitor Emílio Gomes, a UTAD vem a reforçar os laços com os países da CPLP, como o Cabo Verde. Esta proximidade reforça a presença internacional da Universidade e valoriza o intercâmbio cultural, educativo e desportivo. A internacionalização é uma prioridade. Mas fazemos-lo com consciência de que a língua portuguesa é, desde logo, um elemento muito forte. E vamos de Brasil a Timor. A nossa decisão da língua portuguesa com propinas iguais vai de Brasil a Timor. Os alunos da CPLP pagarem o mesmo valor de propinas que alunos nacionais não é visto como uma estratégia para captar mais estudantes internacionais, mas sim como uma promoção à inclusão e reforço dos laços académicos entre os países membros. O número de alunos e a necessidade de alunos internacionais não é propriamente um problema. É uma forma de potenciar externamente a imagem e a projeção da UTAD. Para o adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto de Cabo Verde, este protocolo é o início de uma bela amizade. O Ministro de Cabo Verde sublinha a importância do desporto como pilar para o desenvolvimento social e cultural. Através de políticas públicas e investimentos na formação de atletas, o desporto é promovido como uma ferramenta de inclusão, saúde e educação. Em Cabo Verde pratica-se muitas modalidades e temos um coração extremamente jovem, como é conhecido, e pretendemos continuar a investir, porque o desporto, para além dessa parte quantitativa, é um fator de inclusão social e até ultimamente de inclusão produtiva. E ajuda a tirar pessoas da extrema pobreza, ajuda a fazer com que jovens possam melhorar a sua expectativa de vida, possam ter uma formação cívica reforçada e a partir daí poderem ter também um melhor futuro. O Ministro de Cabo Verde sublinha a importância do desporto como pilar para o desenvolvimento social e cultural. Através de políticas públicas e investimentos na formação de atletas, o desporto é promovido como uma ferramenta de inclusão, saúde e educação. Claro que é grave, quando a atenção da intervenção durante o evento, é um exemplo. Acho que isso deve-se ressaltar, ressaltar isso. A UTAD aqui coloca a fastia a uma altura que todos deviam seguir. A irmandade que se fala na Cplp e no SPALOC deve ser concretizada sempre com esse tipo de ações. Este acordo tornou-se numa de diversas parcerias efetuadas entre a UTAD e o Governo de Cabo Verde. Para além do desporto e a juventude, foram feitos acordos para assegurar a formação de professores e de quadros para os cursos de Engenharia, Ciências Agrárias e Ciências Veterinárias em Cabo Verde. Ajudar os jovens mais desfavorecidos a chegar à Universidade é o grande desafio que ao longo dos próximos anos vai unir a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro à Associação Bagos Douro. O protocolo que foi agora assinado vai permitir aos alunos a integração no mercado de trabalho. Há muitos anos, a UTAD e a Associação Bagos Douro têm trabalhado juntas em prol da melhora de vida das crianças da região do Douro. As duas instituições se juntam mais uma vez para a assinatura de um novo protocolo, com o objetivo de criação de projetos que visam desenvolver a vida acadêmica e profissional desses jovens. Este protocolo aqui surge na continuidade de um trabalho que nós temos feito com a UTAD e a UTAD tem sido fantástica com a Bagos Douro. De facto, este constante desafio que o coloca em nós, para continuarmos num trabalho de muita proximidade com as nossas crianças, reforçar estas parcerias. No fundo, este protocolo não é mais do que dar a continuidade de uma missão que nós já temos em conjunto, tanto a UTAD como a Bagos Douro, de dar a continuidade deste trabalho em prol das crianças, nomeadamente nesta região, que é fundamental para cada um de nós e também para as nossas instituições. A relação das organizações é antiga e a Universidade foi marcada pela presença da Associação ao longo dos anos. Já temos recebido muitos estudantes na UTAD que passaram pela Bagos Douro. Todos os anos temos iniciativas da Bagos Douro que visitam o nosso campus e, portanto, nós apoiamos de forma muito convicta este trabalho fantástico desta Associação de não deixar nenhuma criança do Douro para trás, uma vez que elas são cada vez menos, infelizmente. O protocolo traz a oportunidade para os jovens da região do Douro de conhecer e almejar a vida acadêmica, transformando seus futuros. Em vários protocolos nós temos já, na atuação muito próxima, a UTAD de Bagos Douro, no fundo, do que é, já como que uma porta aberta para que as nossas crianças, no futuro, tenham consciência do que é a vida acadêmica e toda esta dinâmica do UTAD. É porque é a luz do futuro, é a luz ao fundo do túnel para estas crianças. É a perspectiva que elas veem, com o apoio da Associação e da Universidade, de um dia poderem frequentar a Universidade e seguirem a sua vida com uma expectativa muito diferente daquela que a própria família lhes pode proporcionar. A Universidade Transmontana e a Associação pretendem manter esse vínculo com futuros projetos, que são essenciais para o desenvolvimento da região. E hoje o futuro, sem dúvida, está nas nossas crianças e nos nossos jovens e com este protocolo, com esta parceria entre o Bagos Douro e a UTAD, é no fundo um desafio de continuarmos nesta proximidade, principalmente nestas crianças mais vulneráveis que nós temos e fixá-las que é fundamental para o nosso futuro aqui nesta região. Além da UTAD, a Associação possui protocolos e relações com outras universidades, empresas e instituições, visando sempre a melhora da vida e da expectativa de futuro das crianças e jovens da região do Douro. A união de todos é um fator fundamental para que a mudança e o desenvolvimento sejam possíveis. Gonçalo Fernandes foi eleito para o Comitê Internacional Permanente dos Linguistas. O professor da UTAD diz que o grande desafio neste novo projeto e cargo é proteger o mirandês e o barranquenho. O docente da UTAD e investigador do Centro de Estudos em Letras foi eleito membro do Comitê Internacional Permanente dos Linguistas, o CIPLE, numa Assembleia Geral realizada a 14 de setembro na Polónia. O Comitê Internacional é uma federação de associações mundiais que defendem a linguística a nível mundial, precisamente. Está assediada na cidade da Aia, nos Países Baixos, e engloba, digamos assim, todas ou quase todas as associações, alguns centros de investigação a nível mundial para proteger a linguística enquanto ciência de estudo e os linguistas enquanto área científica ou enquanto investigadores de uma determinada área científica. Esta eleição coloca o docente numa posição de destaque, pois será um dos responsáveis por propor nomeações para os diferentes cargos do CIPLE. Gonçalo Fernandes realça ainda que esta eleição é um reconhecimento da sua carreira, mas revela ser mais que isso. A título pessoal, sim, é um reconhecimento da carreira, é um reconhecimento dos linguistas a nível mundial, dos outros diretores dos centros de investigação, dos outros presidentes das associações de linguística a nível mundial, mas é mais do que isso um reconhecimento do grande trabalho que a linguística portuguesa tem feito em prol da linguística enquanto ciência, em prol das línguas minoritárias e do CEL também, enquanto área científica, enquanto desenvolvimento da área científica. O investigador destaca também a importância de proteger as duas línguas minoritárias em Portugal, o mirandês de Miranda do Douro e o barrancanho de Barrancos. Sobre línguas minoritárias, temos de realçar que temos neste momento duas línguas minoritárias reconhecidas oficialmente em Portugal, que é o mirandês aqui na zona de Miranda do Douro e o barrancanho na zona de Barrancos, no Alentejo. E, portanto, temos que desenvolver trabalhos mais significativos com de maior reconhecimento internacional de proteção dessas duas línguas. Gonçalo Fernandes diz que esta eleição traz grandes benefícios para a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro ao trazer uma maior visibilidade internacional fundamental para a linguística em Portugal. Traz fundamentalmente reconhecimento. Traz reconhecimento internacional, traz uma visibilidade muito grande. Isto só é possível exatamente porque estamos nesses grandes fóruns de discussão, estamos nesses grandes fóruns até de decisão política, linguística, se quisermos, e as pessoas começam e conhecem-se uns aos outros e reconhecem o trabalho que estão a desenvolver. Com esta conquista, o CEL ganha ainda mais visibilidade internacional, reforçando a sua importância na comunidade científica global. Se não fosse o CEL, muita gente a nível mundial, muitos especialistas a nível mundial, não conheceriam as nossas áreas de investigação. Nunca ouviriam falar do mirandês, nunca ouviriam falar do barrancanho, nunca ouviriam falar da linguística missionária dos missionários do padroado português, por exemplo, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, etc. E isso é fundamental. Ou seja, nós somos uma voz ativa nesses fóruns, exatamente também para levar as nossas preocupações, as nossas áreas de investigação e o nosso trabalho que é desenvolvido cá. Perguntado sobre qual o próximo passo, a nível pessoal ou para o CEL, Gonçalo Fernandes afirma a importância de revelar a investigação que é feita em Portugal, tanto das duas línguas minoritárias como a própria língua portuguesa, como língua de ciência e de comunicação científica. Perto de 30 alunos internacionais estão de regresso ao TAD para frequentar o mestrado vintage. O curso promove a formação na área de viticultura e enologia e vai permitir aos alunos de conhecer não só o Douro, mas também outras regiões vinícolas. Chegaram ao TAD vindos do Canadá, Estados Unidos da América, México, Índia e de vários países europeus para integrarem o mestrado vintage. Estes alunos vão frequentar o primeiro semestre na Academia Transmontana e aprofundar os conhecimentos em qualidade e identidade do vinho, mas também na sustentabilidade na viticultura. Depois de serem recebidos pelo reitor Emílio Gomes e pelo coordenador do curso, o Etienne Nathling, os 26 alunos foram fazer visitas às vinhas da Universidade e da Adega Experimental. O objetivo do mestrado internacional é proporcionar aos alunos o contato com a região norte. Além da componente teórica, os estudantes vão fazer visitas de estudo a quintas e adegas de Alijó, Armamar, Penafiel e Pinhão. E vão ter a oportunidade de conhecer outros espaços em Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, Tarouca e Vila Nova de Gaia. Ao longo do semestre, os alunos vão poder contactar não só com a realidade do Douro, como também conhecer o que se faz nas regiões de Mercadas do Dão e Vinhos Verdes. O objetivo é que possam participar em todos os processos, desde a colheita das uvas até o tratamento em Adega. Mas a aprendizagem não fica por aqui e os estudantes vão atravessar a fronteira e percorrer os vinhedos das regiões vinícolas de Espanha, ficando a conhecer o património enológico da Península Ibérica. Além do corpo docente da UTAD, o mestrado Vintage conta com a participação especial de António Graça da Sogrape e Fernando Alves da Symington, ambos ex-alunos da Academia Transmontana. Recorde-se que o mestrado Vintage foi criado em 2002 e reúne várias instituições de ensino superior de França, Itália, Hungria, Portugal, Espanha, Suíça, mas também do Chile, África do Sul e Inglaterra. O principal objetivo da formação internacional é proporcionar várias competências nas áreas da viticultura, tecnologia e do vinho. Depois de vários meses em tratamento no Hospital Veterinário da UTAD, um gavião foi devolvido à natureza. A libertação aconteceu no Largo do Padrinhas, durante a Semana de Integração na UTAD. Esta foi apenas uma das atividades incluídas na Semana de Integração dos nove estudantes da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias. Uma tarde de convívio entre estudantes que culminou com a libertação de um gavião. Depois de ter estado em tratamento no Centro de Recuperação de Animais Selvagens, a ave foi devolvida à natureza, num processo lento, feito com o maior cuidado para garantir o bem-estar do animal selvagem. A curiosidade tomou conta dos estudantes que tiraram várias fotografias e vídeos ao animal. O gavião foi mesmo a estrela da tarde. Depois disso, a Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias libertou a ave. A altura agora para conhecermos aquilo que está a acontecer na região. A Beatriz Almeida traz-nos as principais notícias da ligação da UTAD ao território. Olá Carolina, olá João, boa tarde. Começamos este bloco de notícias da ligação da UTAD ao território com a visita do secretário-geral do Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento à UTAD. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro recebeu o secretário-geral do CITED, o Istelo da Gama, para um encontro onde se discutiram sinergias de ensino e investigação em diversas áreas da saúde. O CITED promove atividades em áreas como a agroalimentação, saúde, energia e a STIC. O CITED conta atualmente com 65 redes de investigação e envolve mais de 6 mil cientistas em cerca de 2 mil instituições nos 22 países ibero-americanos. A UTAD recebeu a visita de 6 diretores do CAMP e do Instituto Federal do Espírito Santo no Brasil. O encontro serviu para explorar oportunidades de parcerias de cooperação técnica internacional. Em comunicado, a UTAD referiu que esta visita reforçou o compromisso da Universidade em desenvolver novas colaborações com instituições brasileiras de ensino superior. O Museu de Geologia Fernando Real e o Jardim Geológico situados no Campos da UTAD vão passar a fazer parte dos circuitos Ciência Viva, um programa da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Agora, os utilizadores do cartão dos circuitos vão beneficiar de 50% de desconto no bilhete de entrada. O museu apresenta coleções de fósseis, minerais e rochas de várias partes do mundo, enquanto o Jardim Geológico destaca rochas da região transmontana. Com esta parceria, o museu alarga o seu público e tem recebido visitantes de várias partes do mundo e instituições de ensino. Por fim, uma atividade fora da caixa. Um dos maiores especialistas mundiais no ensino e em treino esportivo esteve na UTAD. Wolfgang Schollern, professor da Universidade de Mainz na Alemanha, esteve na UTAD para dinamizar a formação Moving Outside the Box. Ao envolver professores, investigadores, treinadores e estudantes, esta formação prática procurou demonstrar como é que a atividade física e a saúde podem ser essenciais para muitas atividades profissionais. O diretor do Departamento de Desporto da UTAD, Nuno Leite, sublinhou que esta iniciativa reforça o compromisso da instituição em promover excelência e a inovação no ensino e na investigação aplicada ao desporto. Foram estas as notícias da ligação da UTAD ao território, devolvem a emissão de novo ao nosso estúdio improvisado em Alijó. Obrigada, Carolina e João. Como já te dissemos, hoje saímos do nosso estúdio habitual e viemos até ao agrupamento de escolas de Aos Sancho II, em Alijó. Vamos mostrar alguns dos projetos que envolvem alunos, professores e até os pais. O agrupamento vai desde jardins de infância ao secundário. São oito escolas espalhadas por diversas zonas do Alijó, mais de 800 alunos, 100 professores e 70 funcionários. Hoje, assinala-se o Dia Mundial da Alimentação. O tema não foi esquecido pela escola e um pequeno almoço saudável foi preparado e servido pelos alunos. A Ana Carolina Dias esteve esta manhã a acompanhar a atividade. É aqui, no restaurante pedagógico, que está a ser assinalado o Dia Mundial da Alimentação. Comigo tem o professor Dilarmando Carvalho, diretor do curso de Técnico Auxiliar de Saúde. Bom dia, professora. O que é que a escola está a fazer para marcar este dia? Bom dia. Portanto, a escola, nós estamos a... Esta atividade foi um desafio que foi lançado pela equipa ECAVET, que tem a ver com a equipa, o quadro de referência europeu para a qualidade dos cursos profissionais. E a atividade tem como objetivo incluir todos os cursos da escola. Então, surgiu a ideia de fazermos a comemoração do Dia Mundial da Alimentação, partindo, digamos, de uma base teórica do Técnico Auxiliar de Saúde para a promoção da saúde e depois envolvendo os restantes cursos no âmbito do TRB, que é o curso técnico de restaurante do bar, o curso técnico de informática de sistemas, para fazermos, digamos assim, uma articulação entre os cursos e promover essa atividade da parte teórica na prática. O curso técnico de auxiliar de saúde, então, fez uma apresentação há pouco, relativamente à importância da alimentação na saúde do ser humano e o técnico de informática de sistemas realizou, digamos assim, o acompanhamento digital da atividade, fizeram, na parte, a criação do póster de divulgação da atividade e foi simultaneamente preparada esta atividade do fornecimento de uma refeição saudável aos docentes no sentido de potenciar a parte prática dos alunos do TRB e também, digamos assim, criarmos um laço entre a alimentação e também a solidariedade. E o professor acha que os alunos estão alerta tanto quanto ao tema desta alimentação saudável como a solidariedade neste caso? Sim, eles de um modo geral ao longo da escolaridade este tema está sempre presente. Só que, claro, há sempre a necessidade de fazermos este reforço porque à medida que nós vamos sendo confrontados com decisões nas nossas vidas às vezes as coisas ficam um bocadinho esquecidas então convém sempre estar a relembrar. Como eu estava a referir há pouco, a parte da solidariedade foi pegarmos, digamos assim, fazer o convite aos professores do agrupamento para virem aqui em troca de um donativo para ser depois um donativo de bens alimentares para ser distribuído depois por famílias carenciadas do Conselho. Obrigada professora. Obrigada. Agora, para melhor percebemos aquilo que está aqui a acontecer no restaurante tenho comigo a professora Arminda Almeida diretora do curso técnico de Restaurante e Bar. Olá professora, bom dia. Que desafio é este que estão a colocar aos alunos no Dia Mundial da Alimentação? Bem, isto não é propriamente um desafio porque eles já estão habituados a servir. Nós abrimos imensas vezes o nosso restaurante para atividades do género mas hoje decidimos servir alimentação saudável com requinte ou seja, em vez de fazermos um serviço de buffet normal estamos a fazer o serviço à mesa os meninos estão preparados preparadíssimos como vocês podem ver foi uma atividade preparada com muito carinho desde o dia anterior fizemos as bolachas de aveia que estão a ser servidas com mistura de sementos preparamos os sumos e fizemos as espetadas de fruta. Para finalizar agora vou começar por perguntar este acredito que seja um desafio para vocês enquanto professores que poderá passar por colocar os alunos em contacto com este contexto mais prático acha que é realmente um desafio disso que os alunos estão bem preparados enquanto professora o que é que tem a dizer sobre a prestação de modo geral destes alunos? É assim os alunos têm contacto com a realidade profissional desde o décimo ano desde o primeiro ano de escolaridade deles porque vão para estágio que é a chamada formação em contexto de trabalho em cada aluno que está aqui hoje está um bocadinho de nós também portanto ficamos sempre um bocadinho nervosos porque queremos que as coisas corram bem mas confiamos cada vez mais neles porque eles vão desenvolvendo imensas ferramentas ao longo destes 3 anos que lhes permite fazer um serviço de qualidade e requinte como este Obrigada professora então como vimos aqui está a ser servido um pequeno almoço pelos alunos para assinalar este dia mundial da alimentação Esta é apenas uma das muitas atividades da escola para percebermos melhor tudo aquilo que é feito aqui está connosco o diretor do agrupamento Carlos Peixoto Boa tarde professor Obrigado por estar cá A primeira pergunta de que forma pretende promover o ensino profissional? Nós pretendemos promover o ensino profissional valorizando e como é que nós valorizamos? Fazendo um trabalho anual junto dos alunos não só dos que já estão a frequentar o curso os cursos mas também junto da população do terceiro ciclo nomeadamente no ano em que fazemos um acompanhamento muito próximo e demonstramos a mais-valia e a importância também para a sociedade do que é o que são os cursos profissionais Ok Boa tarde Boa tarde Na semana passada estiveram aqui alunos e professores da Dinamarca e eu gostaria de saber como é que isto representa a internacionalização da vossa escola A internacionalização do nosso agrupamento é uma aposta muito forte da minha equipa Nós somos uma escola acreditada a as-mos-mais do ponto de vista escolar desde 2020 temos a acreditação até 2027 e este ano iniciamos uma nova acreditação precisamente para os cursos profissionais porque a acreditação escolar é uma acreditação para o ensino regular e a acreditação vocacional é uma acreditação dirigida exclusivamente para os cursos profissionais e aí lá está mais uma vez a nossa valorização dos cursos profissionais e mostrarmos que nós estamos com eles e fazemos uma aposta muito forte no ensino profissional A internacionalização para mim é importante porquê? Porque é importante que os nossos alunos saiam para fora dos muros da escola e quando falo de sair fora dos muros da escola falo não só a nível regional e nacional mas também a nível internacional porque é importante que os nossos alunos aqui de Lejão e o Conselho do Interior também tenham a oportunidade de conhecer outros países outras realidades outras escolas outras culturas e eu acredito que com a experiência que já vamos neste momento tendo penso que este nosso objetivo está sendo atingido e cada vez mais os nossos alunos situações que inicialmente eram coisas muito raras que aconteciam aqui nós agora com muita regularidade recebemos alunos não só da Dinamarca como foi este caso mas já recebemos alunos de Espanha França Itália Bolgária Lituânia ou seja quase de todos os países da União Europeia Como é que é a relação entre professor e aluno? Ora bem a relação entre professor e aluno nós acreditamos que tem que ser uma relação pacífica uma relação proactiva no sentido de haver uma proximidade muito grande a palavra que nós temos aqui chave também no agrupamento é haver uma grande proximidade professor-aluno claro que nunca ultrapassando a linha que tem que ser ultrapassada porque nós temos que saber a posição do professor e a posição do aluno mas há uma coisa que nós trabalhamos muito desde cedo que é a questão da proximidade ou seja em termos dos alunos dos cursos profissionais por exemplo eu posso-vos garantir que os diretores de turma os diretores de curso e mesmo a minha responsável adjunta dos cursos profissionais conhece a realidade familiar pessoal quase de cada um dos alunos isso para nós é muito importante porque desbloqueia muitas situações e resolve muitas situações podemos dizer assim a montante que depois acabam por se refletir no bom aproveitamento e nos resultados escolares que os alunos vão obtendo essa questão para mim é a relação professor-aluno a primeira parte de uma situação de proximidade e depois aquela palavra que para mim também é básica que é o respeito respeito mútuo respeito do professor perante o aluno e do aluno que move perante o professor relativamente ao futuro há planos para novos cursos e ideias novas que serão colocadas em prática nós somos uma escola que temos sempre a pensar em coisas novas nunca nos conformamos com aquilo que temos estamos sempre à procura por isso como já vos dei o exemplo nós tínhamos a nossa acreditação em erasmo mais escolar e evoluímos para mais uma acreditação em erasmo mais vocacional temos sempre à procura de novos projetos nós somos também uma escola que trabalhamos muito a parte da reciclagem quer na recolha dos eletrodomésticos quer na recolha de outro tipo de resíduos e este ano por exemplo iniciamos um novo projeto que é o projeto Reciclarte que junta aqui a questão do trabalho dos resíduos da reciclagem com a componente educativa que temos por exemplo nos vários cursos nomeadamente também no curso de artes visuais que temos aqui e claro que nós temos sempre a olhar para a frente e estamos a parcerias no sentido de proporcionar aos nossos alunos experiências e saídas profissionais que possam ir ao encontro daquilo que eles que eles pretendem Muito obrigada Carlos por estar presente na nossa emissão Muito obrigado eu Obrigado Carolina Obrigado João Obrigada Retomamos agora então a nossa reportagem O futuro chegou mais cedo à escola básica de Favaios do Conselho da Lijó Os alunos do primeiro ciclo interagem com a programação e a robótica e dão os primeiros passos no mundo da tecnologia O Tato TV foi assistir a uma aula onde os mais novos aprendem os conceitos básicos da programação Na escola básica de Favaios do agrupamento de escolas de Lijó alunos do primeiro ciclo estão a dar os primeiros passos no mundo onde criatividade e tecnologia se encontram as aulas de introdução à programação e robótica O professor António Mancilha guia os mais novos pelo mundo da programação e da robótica estimulando o pensamento computacional a curiosidade e as aprendizagens práticas Este agrupamento tem digamos que a iniciação à programação e robótica no primeiro ciclo há cerca de nove anos oito, nove anos Este projeto esta disciplina trabalha o pensamento computacional portanto os alunos aprendem os conceitos do pensamento computacional e da programação e depois as atividades variam de ano para ano no início do primeiro ano por exemplo que os meninos não sabem ler trabalhamos com robôs pré-programáveis trabalhamos também atividades desligadas ou desconectadas como nós costumamos dizer depois vamos entrando com o Scratch Junior o Scratch neste caso já estamos com o Microbit com placas eletrónicas programáveis ou pequenos computadores e paralelamente ao longo do ano também vamos assinalando a Code Week a hora do código o dia da internet mais seguro ou seja vamos trabalhando também algumas competências e conhecimentos relacionados com a utilização da tecnologia que é fundamental para eles nesta aula os alunos programam comandos básicos como a reprodução de textos em microbit segundo os teóricos a aprendizagem é mais eficaz quando os alunos estão envolvidos na construção de algo significativo para eles as aulas práticas permitem desenvolver mais competências fora da programação e robótica como a resolução de problemas a colaboração e a criatividade competências essenciais para o futuro é importante que eles comecem a trabalhar estes conceitos desde muito cedo a abstração a identificar padrões etc portanto todos estes conceitos estão relacionados com o pensamento computacional e é fundamental que eles os comecem a aprender desde muito cedo o uso da robótica em contextos educativos proporciona aos alunos a oportunidade de aplicar conceitos básicos de matemática física e até design de uma forma intuitiva e prática eles programam os pontos nos microbits e exploram as possibilidades do sistema O microbit é uma tecnologia que detecta e faz luzes conforme estás a fazer as coisas A robótica educativa não é apenas uma atividade divertida é uma preparação para o futuro onde as tecnologias se encontram envolvidas no nosso cotidiano Na escola básica de Fabais o futuro é construído um microbit cada vez onde aprender é sinónimo de criar O curso de Informática e Sistemas é um dos cursos técnicos da escola Connosco temos João Pinheiro aluno desse curso Olá João Olá Nós gostaríamos que tu nos explicasses que disciplinas é que tu tens no teu curso Ok Atualmente tenho três disciplinas específicas que é Programação Aplicações Informáticas e Redes e Comunicações Ano passado ainda tinha mais uma que era Sistemas de Informação Mas que acabou este ano Ok No ano passado fizeste um vídeo sobre floresta e sustentabilidade explica-nos mais um bocado sobre o vídeo Esse vídeo foi para participar de um concurso da sustentabilidade em que fizemos como se fosse uma espécie de jornal em que eu era o apresentador e falamos com algumas pessoas usadas por exemplo dos incêndios que estavam a falar das suas despesas que tiveram pronto e também falamos com alguns bombeiros pronto foi isso Ok Estagiaste em Elijó queríamos que nos contasse um bocadinho como foi essa experiência Ok Estagi em Elijó sim na XTO que foi o meu estágio em que compunha telemóveis computadores algumas máquinas mais específicas e isso Ok Sobre o teu futuro o que é que gostavas de fazer? Ok para o meu futuro eu não me gostava eu gosto de informática adoro só que eu não me vejo trabalhar futuramente no curso de informática se calhar na engenharia mecânica acho que foi para isso mas não esqueçam da informática claro Muito obrigado João pela tua presença Continuamos a conhecer os cursos selecionados nesta escola o crescimento do turismo nos últimos anos faz com que muitos alunos escolham esta área para trabalhar no futuro Mais do que proporcionar experiências o turismo representa um elemento de peso na economia nacional além de criar empregos contribui também para o fomento das regiões No agrupamento de escolas Dançantes II em Alijó o curso profissional de técnico de turismo tem vindo a preparar jovens neste setor há 15 anos Neste momento o curso tem 29 alunos inscritos e une o ensino teórico e o prático ao longo de 3 anos Para Paulo Carvalho professor de curso esta formação surge como uma resposta às necessidades do turismo regional Estamos inseridos em plena região de Mercado de Douro património da humanidade numa região de baixa densidade populacional com uma grave esquecer de recursos humanos direcionados com o turismo temos muitas empresas que nos solicitam estagiários porque não encontram pessoas qualificadas e portanto fazia todo sentido termos aqui no agrupamento de escolas de 11 e 12 de Alijó este curso Para os estudantes nem sempre é fácil escolher um curso Francisco e Marta alunos do 11º ano do curso profissional de técnico de turismo revelam as razões que os levaram a optar por este tipo de ensino Eu escolhi este curso pois é uma área que há bastante falta de mão de obra e que é o mais propício a trabalhar nesta região Eu no início não era para ter escolhido o curso de turismo mas depois vi que era melhor e era uma escolha mais apropriada Uma das mais valias desta formação é o estágio que pode ser desenvolvido ao longo do curso Os alunos têm a possibilidade de desenvolver esta experiência nas empresas da região mas não só Como sabemos o turismo abrange muitos outros subsetores que vai desde a restauração ao alojamento à organização de viagens à animação turística e portanto vão desde empresas ligadas ao alojamento eu tenho empresas ligadas à animação Grupo Estana Vila Galé Vintage House Hotel Posturismo Com o estágio os estudantes colocam em prática tudo o que aprenderam numa experiência que é decisiva para o futuro No estágio ajudava a fazer check-ins e check-outs ajudava também a preparar os jantares e a servir e ajudava também no housekeeping que é na limpeza dos quartos Eu estagi também numa zona local perto onde eu moro chamava-se Quinta de Jaloto Lá eu fazia um bocado de tudo desde atendimento ao público até à cozinha e à restauração A formação oferece também oportunidades que vão para além das salas de aula Todos os anos são organizadas visitas de estudo ao estrangeiro O ano passado fomos a Milão há dois anos picos da Europa e este ano estamos a pensar em ir a um destino de inverno Embora concentrado no presente o curso não poupa perspetivas para o futuro Tornar esta especialização numa referência na região é o principal objetivo Queremos que o curso ganhe notoriedade aqui na região Queremos aumentar o número de alunos por turma para satisfazer que eles ganhem know-how o suficiente para satisfazer a escassez de recursos humanos como já tinha referido anteriormente para que possamos também desenvolver um pouco toda esta região ao nível turístico como é óbvio que é a área O curso profissional de técnico turismo propõe formar profissionais que tornem simples viagens onde as vinhas se encontram com o rio em experiências inesquecíveis Mas o trabalho da escola não se limita só aos jovens estudantes passa também por orientar adultos e integrados no mercado de trabalho Esse trabalho é feito por Daniela Vieira técnica de orientação do centro qualifica Olá, boa tarde Boa tarde Daniela Existem mais de 300 centros qualifica no país Qual é o seu objetivo? O objetivo dos centros Os centros qualifica são as portas de entrada para a qualificação dos adultos Portanto na Constituição portuguesa está consagrado o direito à educação Está consagrado o direito à educação para todos os públicos e daí que os centros qualifica vêm responder ao direito à educação aos públicos com mais de 18 anos e especificamente aos públicos mais velhos que não eram contemplados por outros sistemas de formação Este centro centra-se na orientação vocacional para adultos Que adultos aparecem neste centro? É assim O público-alvo destes centros são preferencialmente adultos maiores de 18 anos que não tenham cumprido a atual escolaridade obrigatória que é o 12º ano de escolaridade Em Portugal ainda temos uma taxa de população que não tem o 12º ano de escolaridade podem ter cumprido a escolaridade obrigatória face ao ano em que nasceram mas que não tem os níveis de qualificação equiparados aos jovens que estão a estudar hoje em dia Daí que a preocupação destes centros é contribuir para o aumento das qualificações escolares e profissionais de adultos mais velhos que têm experiência no mercado de trabalho e que façam até à evolução das novas tecnologias por exemplo podem ter a necessidade de uma reconversão profissional portanto precisam de melhorar qualificações escolares qualificações profissionais para poderem abraçar os desafios do século XXI Ok Vai lançar agora um reconhecimento profissional relacionado com o turismo Que impacto é que isto poderá ter na região? Ok Os centros qualificam que eu não expliquei antes fazem reconhecimento de competências escolares aumento das qualificações escolares e também o reconhecimento das competências profissionais ou seja tenha em conta que estes adultos que eu vos falei anteriormente são adultos que têm experiência de vida que podem não ter andado a estudar na escola mas que adquiriram conhecimentos através das suas experiências pessoais sociais e profissionais nós sempre desqualifica reconhecemos essas competências e transformámos-las num diploma escolar ou profissional neste momento nós vamos avançar por reconhecimento profissional numa área apenas que é o turismo pelo facto de estarmos numa escola que já trabalha nos cursos profissionais esta dimensão os cursos de turismo pelo facto de estarmos numa região como o Douro em que tem desenvolvido imenso estas profissões e portanto vamos trabalhar o reconhecimento das competências profissionais para transformar essas competências adquiridas ao longo da vida num diploma de nível 4 de técnico de informação e animação turística o que é que isto quer dizer na região temos muita gente que trabalha no turismo que não teve hipótese de estudar turismo mas que pelas competências da vida pelas contingências teve que aprender línguas aprender trabalhar com os turistas e nós vamos com essas pessoas reconhecer essas competências e atribuir-lhes uma certificação nível 4 podendo encaminhar estas pessoas para melhorarem também os percursos formativos e fazerem formação noutras áreas noutras línguas em áreas que lhes façam falta e quem sabe de hoje para amanhã motivá-los para irem para o ensino superior quem sabe para o TAP também para computar-me percursos formativos no ensino superior porque uma voluntária também pode continuar a estudar Este centro abriu em outubro de 2020 que mudanças houve nestes 4 anos em que já existiram? Eu posso vos dizer que o centro qualifica já inscreveu há quase 2 mil pessoas nestes 4 anos nós fazemos um trabalho de orientação nós estamos no interior efetivamente eu pela minha experiência profissional pessoal trabalhei já no litoral as ofertas formativas no litoral para adultos eram mais vastas do que no interior neste momento eu posso dizer que nós conseguimos que muitos adultos de Elijó consigam fazer formação mais que não seja online nós próprios nós técnicas de orientação ajudamos os adultos a trabalharem com plataformas digitais para poderem assistir a um curso vamos imaginar que temos aqui alguém que precisa fazer um aprofundamento no inglês que trabalha no turismo é difícil em Elijó face ao número da população termos uma turma para chamar uma entidade formadora e dar um curso de inglês mas se calhar conseguimos por um adulto a fazer uma formação online ou seja eu acho que conseguimos nessa dimensão cativar as pessoas dizer a um adulto que a formação não é só para os jovens nós para acompanharmos a evolução temos que estar sempre a fazer formação até porque hoje em dia eu dou-vos um exemplo de um maior de 70 anos não usa as novas tecnologias e pode usufruir até de um acompanhamento médico online e o nosso trabalho é ajudarmos todos os mais velhos a conseguirem melhorar as suas qualificações que pode não ter um impacto só na vida profissional mas também na vida pessoal e social e certamente na vida económica do país porque desta forma combatemos até o facto das pessoas não estarem em solidão Muito obrigado pela presença professora De nada eu é que agradeço Muitos destes alunos estão quase a finalizar o ensino secundário enquanto uns pretendem entrar já no mercado de trabalho outros decidem escolher um curso no ensino superior A Beatriz Almeida andou pelos corredores do agrupamento de escolas da Lijó para conhecer as expectativas dos alunos quanto ao futuro é mais uma edição de Vox Pop da UTAO TV Hoje vamos conversar com alunos do agrupamento de escolas de um sainz de segundo e perceber como vêem o seu futuro depois do secundário Qual é o curso que queres seguir na universidade? Quero seguir algo relacionado com bar com coquetelaria e assim Porquê? Porque é uma área que eu gosto e é isso Qual é a tua disciplina favorita? Atualmente não tenho assim nada preferido mas o que eu gosto acho que é economia, gestão de controle por aí O que mais gostas na tua escola? Convívio Qual é o curso que queres seguir na universidade? Não sei ao certo mas alguma coisa relacionada com matemática e fisico-química só as minhas disciplinas favoritas Porquê? Porque o meu pai é professora de matemática a minha mãe também é professora de português e inglês mas pronto eu sou mais virado para os números porque é uma série mais objetiva eu gosto mais pronto basicamente é isso Qual é a tua disciplina favorita? Pronto mais uma vez é matemática e fisico-química biologia eu não gosto tanto porque é mais uma série de curar enquanto que as outras duas é mais tipo lógica está tudo relacionado umas cenas com as outras pronto gosto mais de matemática e fisico-química O que mais gostas na tua escola? Ok eu gosto bastante desta escola por vários motivos a escola é grande e a direção tem feito um bom trabalho em levar a escola a fazer mudanças por exemplo ainda há pouco tempo pintaram o campo lá em cima meteram umas tabelas acho que também iam pôr um campo lá em baixo puseram um campo lá em baixo acho que iam pôr uma rede de vóley portanto eles estão a fazer um bom trabalho em mudar a escola também tem o professor Nuno Canelas que anda a fazer estas pinturas estas artes aqui nas paredes pronto é basicamente isso a cantina também é boa os serviços são todos bons Qual é o curso que queres seguir na universidade? Alguma coisa relacionada com a medicina Porquê? Porque gosto da área Qual é a tua disciplina favorita? Matemática O que mais gostas na tua escola? Um bocadinho de tudo em geral mas dos alunos em si Qual é o curso que queres seguir na universidade? Ainda não sei bem mas só sei que quero ir para a Coimbra à Universidade de Coimbra Porquê? Porque gosto de ir lá acho a cidade bonita e acho que é uma ótima universidade Qual é a tua disciplina favorita? Físico-química O que mais gostas na tua escola? Acho que são as pessoas mesmo o ambiente é tudo são pessoas boas e fazem companhia e não são mazinhas assim Qual é o curso que queres seguir na universidade? Medicina Veterinária Porquê? Porque sei lá acho que gosto muito dos animais é uma cena que sempre gostei desde criança e é um sonho que quero realizar Qual é a tua disciplina favorita? Matemática O que mais gostas na tua escola? Sei lá os amigos Qual é o curso que queres seguir na universidade? Ainda não tenho bem a certeza mas algo relacionado com Engenharias e Medicina Porquê? Porque gosto de coisas práticas e experimentais e não coisas paradas por exemplo escritórios Qual é a tua disciplina favorita? Físico-química e Biologia O que mais gostas na tua escola? Tudo Acho que é uma boa escola principalmente os laboratórios estão bem equipados e as cantinas são boas Um dos cursos da escola que articula o ensino teórico com a vertente prática é o de restaurante-bar Com uma forte implementação na zona do Douro os alunos da escola da Lijó podem escolher diversos estágios em zonas turísticas da região Toalha na mesa pratos e copos nos devidos lugares e talheres alinhados ao pormenor É este o primeiro passo para que os estudantes do curso de técnico de restaurante-bar da escola de Lijó possam começar o seu serviço Habituados à logística e ao rigor que a área da restauração implica estes alunos começam desde cedo a prepararem-se para o mundo do trabalho É fundamental passar esta imagem de que os cursos profissionais estão direcionados para a empregabilidade a alta empregabilidade dos nossos alunos e é isso que nós pretendemos fazer é colmatar essa falha nos restaurantes aqui da zona especialmente os da Lijó que são tão afamados pela gastronomia típica há muita gente aliás eu venho aqui quase todos os dias almoçar e de facto eles têm muitos estrangeiros que procuram a nossa gastronomia a nossa bela gastronomia portuguesa e é isso que nós pretendemos é formar os nossos alunos munindo-os de ferramentas necessárias para eles depois ingressarem no mundo do trabalho Atendimento ao cliente serviço de mesa e bar e preparação de bufês banquetes coquetéis e portos de honra são os principais focos de aprendizagem começam no restaurante pedagógico da escola levando os conhecimentos para o estágio A formação em contexto de trabalho é nada mais nada menos do que o estágio ou seja os alunos vêm aplicar em contexto laboral aquilo que aprendem dentro da escola connosco quer seja dentro da sala de aula na teoria e na prática no restaurante pedagógico são de 600 horas distribuídas por 3 anos eles têm contacto com o mundo do trabalho logo no primeiro ano No primeiro ano eu estagiei na quinta da alçada e no segundo ano eu estagiei no grupo prestana no Algado o contacto com o cliente e a experiência que é adquirida é diferente daquilo que aprendemos na escola conseguimos obter mais experiência fiz serviço de pequeno almoço fiz casamentos e fiz serviços de restaurante pretendo-me formar na área e entrar no mercado de trabalho Desde o menu à decoração do espaço todo o serviço vai de encontro às riquezas da região e na satisfação de quem as procura Nós apostamos sobretudo nos elementos regionais tudo o que seja regional porque de facto os turistas quando vêm ao nosso país um dos fatores fortes e que os faz regressar é a gastronomia sem dúvida alguma A escola continuará a apostar na formação profissional destes alunos acreditando ser uma mais-valia para se tornarem bons empregadores das áreas de hotelaria e de restauração e bar Acho que há muita falta de pessoas a trabalhar na área com formação específica e direcionada para essa área e é isso que nós pretendemos fazer na escola é unir-los das ferramentas necessárias para eles serem bons profissionais de restauração A articulação da escola com os pais é essencial para o sucesso dos alunos Vamos agora conhecer Sónia Quintas representante dos encarregados de educação Boa tarde Sónia Quais são as preocupações dos encarregados de educação? Sabemos que o papel dos representantes dos pais em encarregados de educação desempenha um papel essencial no sistema educativo funcionando como um elo de ligação entre a família e a escola Enquanto representante dos pais da turma TIS do terceiro ano do curso profissional transmite as preocupações sugestões e opiniões dos pais encarregados de educação à diretora turma garantindo que desta forma as famílias tenham uma participação ativa na vida escolar dos seus educadores participo também nos conselhos de turma onde se discute o progresso dos alunos e isso contribui para a definição das estratégias que possam melhorar o desempenho e o ambiente educativo Cada vez que sou contactada pelos pais ou encarregados de educação tento na medida do possível ajudá-los com as preocupações e encaminhar o assunto a quem do direito de forma a garantir que os problemas são resolvidos de forma justa e que o foco se mantém no bem-estar dos alunos referir também que este contacto é telefónico ou através de um grupo criado Que aspectos singulares destacaria nesta escola? Aspectos singulares portanto aqui os cursos profissionais acho que são uma mais-valia aqui na escola porque os alunos gostam mais nem todos têm preferência pelas formações teóricas gostam mais de ir à prática e portanto acho que os cursos profissionais são uma boa saída Celo de monitorização indicadores pode-nos dar uma luz do que significa isso? Ora isso é o Celo da ECAVET ECAVET é um quadro de referência europeu de garantia de qualidade para a educação e formação profissionais Os objetivos da ECAVET são melhorar a qualidade da formação profissional e assegurar que as qualificações obtidas em cursos profissionais tenham valor e reconhecimento não só a nível nacional mas também o contexto europeu A ECAVET utiliza uma série de indicadores de qualidade para ajudar as instituições a monitorizarem e a melhorarem o seu desempenho Estes indicadores medem áreas como acesso à educação e à formação a taxa de conclusão dos cursos a taxa de empregabilidade dos formandos e entre outros Isso veio-se a verificar aqui nos últimos anos na escola de Albuca A ECAVET é um instrumento fundamental para assegurar a qualidade na educação e na formação profissional a nível europeu promovendo uma forma de qualidade uma formação de qualidade relevância e alinhamento com as necessidades no mercado de trabalho Que cursos e formações profissionais gostaria que as escolas tivessem Assim, eu acho que neste momento a escola tem os cursos profissionais que vão de encontro às necessidades sentidas na região Portanto, acho que se mais fosse possível de certeza que existiriam outros Muito obrigado pela sua presença Sónia Muito obrigado Outra área muito procurada pelos alunos é a informática No curso de informática e sistemas os estudantes aprendem linguagem de programação Durante 3 anos os alunos podem desenvolver estas competências no estágio curricular em contexto real Eu neste momento estou a terminar a calculadora em C++ É apenas uma calculadora que aguenta até 2 valores com 4 operações Aqui na parte mais técnica temos o C-OUT Programar uma calculadora foi apenas um dos desafios lançados aos alunos do curso de técnico de informática de sistemas O curso pretende formar futuros profissionais qualificados ao serviço da tecnologia Sérgio é aluno do 12º ano e escolheu o curso por ter sido sempre muito ligado à informática e pelo seu gosto pela área Além da componente teórica este curso conta também com um estágio de 600 horas divididas pelos 3 anos Estive a estagiar na Sisteó que é uma loja aqui em Alijó que foi aquela que eu mais gostei foi a estágio que eu mais gostei aprendi muita coisa tivemos a compor imenso câmaras computadores fizemos muita coisa ainda fomos a algumas casas para resolver alguns problemas de internet instalar alguns computadores portanto em empresas Também João escolheu o curso por desde cedo gostar da área Eu escolhi este curso porque sempre gostei muito de informática e até me vejo a trabalhar num futuro com isto Mas voltemos aos desafios Os alunos para além de programar a calculadora também trocaram um monitor partido e utilizaram programação em Arduino Eles vão trocar um monitor que eles cometeem no estágio têm a parte prática que ajuda nós aqui temos muitos miúdos que partem uns computadores e eles aproveitam mandamos ver os monitores fica mais uma hora depois dos miúdos e eles fazem esse serviço Que tipo de projetos é que os alunos fazem durante o ano? Fazem vários O que está previsto é irem ao estrangeiro terem uma atividade ou prática num país qualquer que ainda não está definido Desde 2022 que este curso é uma mais-valia para os estudantes de informática e esta atividade é apenas mais uma etapa na construção das competências dos alunos Vamos agora conhecer a atividade da biblioteca deste agrupamento Connosco em estúdio está Filomena Marques professora bibliotecária Boa tarde professora Boa tarde Gostaria de saber se os alunos ainda vão à biblioteca e se sim qual é o perfil desses alunos? Os alunos ainda vão à biblioteca felizmente não no número em que iam há uns anos atrás atualmente o perfil deles é mais direcionado para a área multimédia e nós sabemos que hoje as competências digitais também são importantes e o que nos dizem em termos de orientações nacionais da rede de bibliotecas escolares é que não importa o suporte a incluírem importa que leiam de maneira que nós vamos tentando promover a leitura em papel em suporte livro mas não abdicamos também nem proibimos de fazerem leitura e suporte digital nomeadamente através da pesquisa web que hoje é muito utilizada para a realização de trabalhos académicos considera que os ecrãs do telemóvel e dos computadores são os inimigos dos livros? Eu não diria inimigos eu diria antes complementares eles são complementares o papel e o digital os ecrãs podem ser muito úteis porque nós podemos complementar as pesquisas a partir da leitura juntamente com aquilo que encontramos em suporte digital obviamente devemos partir sempre do livro para o digital embora hoje seja cada vez mais difícil levar os alunos por esse caminho eles preferem ir diretamente ao digital e a nós compete nos ajudá-los a selecionar a informação de maneira a que evitem o plágio evitem o copiar e colar e aprendam adquiram conhecimento a partir dessas ferramentas que também são importantes E quais são os livros mais requisitados? Os livros mais requisitados são sobretudo aqueles de aventuras ainda está muito em voga o Harry Potter trilogias ligadas ao domínio do esotérico os alunos gostam e procuram e nós tentamos ir ao encontro daquilo que são os gostos dos nossos leitores os livros do plano nacional de leitura também são muito requisitados porque abrangem um leque de temas muito direcionado para o currículo para as aprendizagens essenciais e portanto são talvez até os mais requisitados de todos que planos ou formações têm para a biblioteca para o futuro planos é e sim das prioridades da rede biblioteca escolares é aumentar a competência leitora porque nós podemos ler e não adquirir conhecimento podemos ler e não saber interpretar e portanto é preciso ajudar os alunos cada vez mais a recolherem informação a partir da leitura que fazem digamos que o desenvolvimento destas competências leitoras passam por planos como o plano nacional de leitura o mês internacional das bibliotecas escolares atividades direcionadas para a leitura e este ano o tema é ligar comunidades e nós sabemos que temos na escola cada vez mais alunos de português de língua não materna oriundos de outros países e portanto é preciso integrá-los e tentámos integrá-los articulando com a sala de aula articulando com as orientações do conselho pedagógico e levando-os à leitura e ao conhecimento que é isso que nós pretendemos muito obrigado pela presença eu é que agradeço os alunos do primeiro ano do curso técnico auxiliar fizeram uma visita aos bombeiros voluntários da Ligão para aplicarem de algumas competências técnicas adquiridas em contexto de solidão a escola é o lugar onde fazemos a nossa formação desde pequenos até sermos maiores de idade é nela que desenvolvemos competências para o futuro tanto do ponto de vista social e profissional é isso que acontece no curso técnico auxiliar de saúde promovido pelo agrupamento de escolas de um santo segundo em Ligão esta formação insere-se numa parceria com os bombeiros voluntários da Ligão onde os alunos do primeiro ano desenvolvem alguns conhecimentos técnicos aprendidos em contexto de sala de aula o olho eu vou colocar aqui em cima e vamos ter aqui 5 quilômetros e aí esta partida que é sinalizada vai de 0 a 100 de 0 a 100 Cristina Monteiro adjunta de diretor do agrupamento de escolas sublinha que o curso pretende comatar a falta de mão de obra qualificada na área da saúde que existe na região a escola escolheu esta área para ir de encontro às IPSS do conselho porque precisam mesmo de mão de obra qualificada a prioridade do agrupamento é disponibilizar uma formação aos alunos onde possam articular as componentes teórico-práticas adquiridas em aula garantindo a empregabilidade na área e chegamos ao fim de mais uma emissão do nosso jornal universitário da Lutado TV desta vez no agrupamento de escolas da Lijó muito obrigada por ser estado desse lado voltaremos em breve para mais notícias da Universidade entretanto continue a acompanhar os programas da Lutado TV no site e nas redes sociais até à próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto